Oi meu povo, tudo bem por aí? Falando de cabelo aqui no canal, eu já tava com saudade de falar de perfume, hein gente? Hoje eu vim apresentar uma marca pra vocês, que entrou em contato comigo já faz alguns meses e eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, me manda os produtos, né, pra que eu experimente Eu, primeiro eu gostei muito da história da marca, que eu vou contar um pouquinho pra vocês Na verdade são duas marcas em uma aqui E aí eu falei assim, depois eu apresento separadamente, enfim Eu falei, então me manda os produtos, eu vou experimentar Se eu gostar, aí a gente vê o que a gente faz aí Então assim, eles me enviaram, a galera da Burlesque Perfumes me enviou E eu tô assim, gente, apaixonada Eles me enviaram com uma cartinha, a Fernanda entrou em contato comigo Fiquei muito feliz, a Fernanda é um amor de pessoa A gente conversou muito, ela contou a história da marca Na verdade temos duas marcas aqui, a Burlesque e a Seiva Viva Que são produtos naturais, gente, só coisa natural, não tem conservante, não tem nada A Fernanda me contou que na verdade, de início, não era nenhuma marca de perfumes Eles tinham esse projeto da Seiva Viva Porque a Fernanda tinha uma amiga, que a mãe teve câncer de mama E a mãe da amiga dela não podia usar desodorantes Que a gente, esses desodorantes que a gente usa no dia a dia Eles têm muitas coisas que nos fazem mal Alumínio, etc Eu não vou saber dizer aqui tudo que faz mal Mas tem muita coisa que faz mal Infelizmente é um mal necessário pra quem sua muito Mas ela me mandou aqui uma... Eu fiquei emocionada, gente, com essa história desse desodorante natural que ela me enviou Porque ela fez justamente pra isso, pra pessoas que não podem usar E lógico, né, outras pessoas também que queiram ter esse estilo de vida Que queiram não usar mais esse tipo de produto O que faz mal, o que é cancerígeno Então ela começou a desenvolver, foi desenvolvendo um, desenvolveu outra coisa E aí se empolgou E aí começou também com a Burlesque E a história da marca é muito linda Porque começou com essa amiga da Fernanda E ela fez esse desodorante aqui, ó É um desodorante natural, gente Ele vende assim em spray A marca é assim... Eu vou deixar todos os contatos aqui embaixo pra vocês Todos, 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 todos Que aí é só... Ah, Lidia, onde compra? Clica no box de informações Vocês vão ver aqui embaixo Vai estar tudo escritinho pra vocês E, caramba, como eu fiquei feliz... Gente, eu fiquei muito feliz mesmo Quando ela entrou em contato comigo Porque eu não tenho esse estilo de vida, tipo, naturebs Não tenho E eu fiquei muito encantada de ver as coisas que ela fez Que ela conseguiu desenvolver e que ela tá desenvolvendo, né? Então esse desodorante, a história dele é a seguinte Aqui eu tô falando Biocosmético, feito com o poder da natureza Ele é natural Tem lavanda, sálvia, alecrim e tea tree Não testado em animais Não tem cloridrato Cloridrato Tri Closan E nem parabeno Ele é vegano Pra quem gosta de produtos veganos também É muito bacana É... Eu vou explicar uma coisa pra vocês Ele impede o mau cheiro Ele impede que... O que que causa o mau cheiro das axilas? São as bactérias que ficam ali Então o que que ele faz? Ele protege o mau cheiro Ele elimina essas bactérias pra proteger o mau cheiro Mas você não deixa de suar Então se você é uma pessoa que sua muito Talvez não seja a opção pra você Mas se você não é uma pessoa que sua muito Que gosta desse estilo de vida mais saudável Que tá gostando de procurar esse tipo de produto Que o mercado, gente, desse tipo de produto Vem crescendo de uma forma enlouquecida Por quê? Porque a gente tá vendo muitos casos Eu lembro disso até hoje Quando eu tive aula de imunologia Meu professor entrou na sala E ele falou assim Quantas pessoas tem aqui? E a gente falou pra ele Ele falou Olha, tem 60 mais ou menos Ele falou Pelo menos metade de vocês até envelhecer vão ter câncer E a gente ficou meio assim em choque, sabe? Porque o câncer, ele não tem muito uma causa, né? Os diversos tipos de câncer Então tem muitas pessoas que estão Aí, alguns vão na alimentação um pouco mais saudável Exercício físico E também a gente tá tentando aí Tirar do nosso uso pessoal Aquelas coisas que fazem mal pra gente, né? Porque existe muito, gente Muito, 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 muito Inclusive a Avon tem uns perfumes com o... A oxibenzona Que oxibenzona é um produto Que se coloca pra... Em filtro solar Que dizem também que é cancerígeno Se usado frequentemente Só que a oxibenzona Não tem ainda estudo que fala Ó, é cancerígeno mesmo Tem alguns estudos que Falam que pode ser Mas, enfim Tem muita gente que não gosta de comprar Já por isso Então, é... Eu achei muito bacana esse trabalho Pesquisem, gente Se informem Esse desodorante é muito legal Tem um cheirinho Vou até pegar por aqui Ai, gente Tem um cheirinho muito gostoso Um cheirinho herbal, sabe? Muito gostoso Aí tá aqui O modo de usar Agite antes de usar De 3 a 5 borrifadas Em cada axila Ou qualquer lugar Né? Que você quiser É... Conservar em local fresco Não sei o que Aí a composição Extrato de aloe vera Água Sais minerais Álcool de vegetais E óleos essenciais São esses óleos essenciais Que tem também uma barreirinha Contra essas bactérias Muito bacana Viu, Fernanda? Pra mim funcionou legal Porque eu não suo muito Eu tenho alergia de desodorante E esse desodorante É sensacional Não me deu alergia Mas eu também não suo muito Então... É... Abaixo das axilas Então eu não sei Pra uma pessoa que sua muito Se vai ser bacana ou não Mas eu achei a ideia Incrível E ela me mandou também Umas amostrinhas De coisas que ela faz lá também Gente Não é só cosméticos, sabe? Tem um negócio aqui Muito legal Isso aqui é do tempo da vovó, gente Aqui tá escrito É uma amostra, tá vendo? Do óleo massageador Alívio da dor O cheirinho é uma delícia Tem uma tampinha aqui Mas já dá pra sentir O cheirinho é uma delícia E é um olhinho massageador Que você, por exemplo Faz uma massagenzinha ali na... No local, né? No músculo Quando você chega em casa Muito estressado Trabalhou o dia inteiro Precisa de uma massagem É um olhinho que ajuda aí na dor Eu... De quando ela me mandou pra cá Eu não tive ainda Dor muscular Pra usar Então eu não posso dizer pra vocês O que eu achei Só que uma coisa Eu posso dizer pra vocês Isso tem na minha família Há muitos anos Quando... Sempre... Eu... A minha avó Até hoje Quando alguém fala assim Ai, tô com dor de não sei o que Minha avó vem com um potinho de arnica Então, assim É... Tudo natureba, sabe? E... Eu acredito muito nesse tipo de coisa Eu acredito muito Que a nossa cura tá na natureza Eu acredito muito Muito, muito, muito nisso É um papo, assim Meio psicodélico Mas eu acredito muito Que a nossa cura tá na natureza Inclusive tem um documentário maravilhoso Do Netflix Que eu esqueci o nome dele Eu acho que era Heal Um negócio assim Heal, o poder da mente É isso Que fala muito disso Que a cura tá em nós A natureza Enfim Tô viajando aqui Falando desses produtos Mas é que eu achei muito bacana Pra quem não gosta Tem um hidratante corporal Que ela me mandou Ai, gente E o cheirinho de mato Que tem isso aqui Pra quem gosta de cheirinho herbal Sabe? Nossa Muito gostoso Pra o nosso clima Ai, que delícia Muito bom Esse aqui É o hidratante corporal natural Save a Viva Esses produtos Que eu tô mostrando pra vocês Gente São 100% naturais Não tem nada daí Dessas coisinhas Que fazem mal pra gente E esse é um creme facial Natural Esse aqui Eu usei também um dia Ele não deixou minha pele oleosa Um dia não, né, gente? Eu usei uns dias aí Ele não deixou minha pele oleosa Mas eu acho que eu vou curtir ele muito mais No inverno Sabe? Porque ele dá uma pele super vissosa e tal Mas esse aqui eu preciso usar um pouco mais Pra contar pra vocês Produtos de pele Principalmente do rosto Eu tenho um pouco mais de cuidado Mas eu adorei Essa linha tem Spray de ambiente Tem um monte de coisa A linha é imensa E vale super a pena conhecer Vou deixar o site aqui embaixo Pra vocês entrarem em contato Ou vocês verem Realmente Eu fiquei muito feliz Quando eu recebi Que eu tô vendo aí Que os cosméticos Tudo tá mudando Pra se adequar A um novo estilo de vida Um pouco mais saudável, né, gente? Porque a gente já vive num mundo tão tóxico Literalmente Enfim Agora eu vou mostrar pra vocês Dois perfumes Que aí Ela criou depois Essa marca de perfumes Que é a Burlesque Aqui tem o Ma Majorelle E o Epona São dois perfumes femininos Vem tudo certinho A caixa Achei muito bonita Vem com o O celofane Eu deixei até pra vocês verem O celofane E Aqui tá escrito Exale A melhor versão De si mesmo Esse aqui Eu vou precisar falar primeiro Que é o Epona Quem assiste meus vídeos Sabe que toda tag Que tinha um perfume Falava assim Ai, qual perfume Você tá pretendendo comprar? Qual perfume Tá na sua listinha? Eu falava assim Ai, é o Lodicei de Semiac Sempre falei isso E muitas marcas Não entregaram pra mim O Lodicei de Semiac Que fosse 100% Que eu falasse Não, esse é 100% E aí Eu confesso pra vocês Que eu achei que fosse ser Mais do mesmo Eu falei Não Tá difícil Esse Lodicei Deve ser difícil De ser feito E a Fernanda E a Fernanda me perguntou Se podia me mandar Eu falei Claro É sempre bom A gente experimentar O choque Que eu tive Na hora que eu recebi Foi tanto Gente Que eu tive que mandar Mensagem pra ela Na hora Foi chocante A minha irmã Eu não uso O Lodicei de Semiac Há muitos anos Tem uma amiga Que usa também E quando ela me mandou Esse Epona Que é o Lodicei Esse aqui É um frasco De 50ml Eu fiquei assim Chocada Gente É o exato Cheiro Do Lodicei Como eu já falei Pra vocês Eu não sou profissional Eu não sou perfumista Eu sou uma consumidora De perfumes Que vem aqui Contar pra vocês Os desvaneios Perfumeiros E vocês gostam A gente reconversa Etc Então assim Eu não tenho como Eu sinceramente Eu não tenho como Dizer pra vocês Qual a diferença Do Epona Para o Lodicei Do Semiac Eu ia comprar O Lodicei Mas com certeza Depois do Epona Eu não vou comprar Porque me supriu 100% Gente Esse Epona Me supriu Me supriu 100% Se você gosta De um floral Aquático Se você gosta Do Lodicei Do Semiac Da pegada Do Semiac Sabe De perfume floral Aquático Experimentem Gente Se não me engano Esse perfume Eu acho Que ele tem um preço Muito, muito, muito bacana Pera aí Deixa eu só dar uma olhada aqui É, aqui não tá escrito Mas eu vou deixar aqui embaixo Gente É só clicar no site E vocês conseguem ver Tá Mas é assim Eu tô muito apaixonada Gente Vocês não fazem Ideia Ideia Do cheiro que isso tem A embalagem é assim O borrifador assim E a tampinha Eu mostrei já no Instagram Pra vocês Mas Fernanda De verdade Muito obrigada Por esse presente Esse perfume É simplesmente Sensacional Superou todas as minhas expectativas Pra um contratipo Do Lodicei Do Semiac De verdade Eu sou muito apaixonada Eu usei Eu usei sábado Pra ir almoçar Com os meus tios Meu tio falou Nossa Que perfume cheiroso Aí eu falei pra ele Assim Ah é o Lodicei Do Semiac Porque ele conhece Aí ele falou Nossa É verdade Não sei o que Aí eu falei Tio Não é do Lodicei É É um contratipo É um similar Aí ele não acredita Gente É realmente Muito parecida Muito parecida E pra esse calor Eu tô gostando muito Dessa vibe de perfumes Eu tenho até medo De parar de gostar Dos docinhos Eu acho que isso Nunca vai acontecer Mas eu tô gostando Muito dessa vibe Sabe De perfumes mais frescos Mais chiques E esse tem toda essa vibe E agora eu vou falar Pra vocês do Majorelle Que é o Ai peraí O Coco Mademoiselle Abri O Coco Mademoiselle Da Chanel E também É muito parecido Muito, muito, muito parecido Se vocês Outra coisa Se vocês querem conhecer O E de Eudora Ai Só que o E de Eudora É muito caro Gente O E de Eudora Realmente tá Bem salgado aí Invistam no Majorelle É o mesmo cheirinho Aquele cheirinho De Ai peraí Que delícia Gente Esse ronco Veio do Bento Que tá deitado aqui Que vocês sabem Que ele fica aqui Me olhando Então ele tá Veio um ronco dele Ai Um cheirinho Maravilhoso De flor Tem um talquinho Aqui Eu acho Eu acho Esse cheiro Do Coco Mademoiselle Muito chique Muito chique Só que eu também Acho que tem Uns contratipos Maravilhosos Do Coco Mademoiselle Então eu nunca Tive interesse De comprar o Coco Mademoiselle E esse aqui Também da Burlesque Tá de parabéns Fernanda Eu adorei Os produtos De vocês De verdade Eu vou vir falar Um pouco mais Deles pra vocês Esse é só um vídeo De apresentação Da marca Mas eu vou vir falar Um pouco mais Da Serva Viva Vou vir falar Um pouco mais Dos perfumes Pra vocês conhecerem melhor Tá bom Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Até o próximo Tchau, tchau